Música Eu já não sei mais o que eu faço com minha paixão Ela detorna o meu peito e me joga no chão Essa é a história de você não me querer Já perdeu a graça, vai se arrepender Eu tenho um cara que é ruim, você vai ver Eu tô pensando que o mundo diga o que você Você se acha top, será que todo mundo traz o seu motor de barra Você tá com a cor E você vai ver, eu tô pensando que o mundo diga o que você Você se acha top, será que todo mundo traz o seu motor de barra Você tá com a cor Eu já não sei mais o que eu faço com minha paixão Ela detorna o meu peito e me joga no chão Essa é a história de você não me querer Mas já perdeu a graça, vai se arrepender Eu tenho um cara real e você beber Eu tô pensando que o mundo diga o que você Você se acha top, será que todo mundo traz o seu motor de barra Eu tô pensando que o mundo diga o que você Você se acha top, será que todo mundo traz o seu motor de barra Eu tô pensando que o seu motor de barra Eu tô pensando que o mundo diga o que você Enquanto se quebrou E o vento de nada E você me vê Para o sangue de luz E você se acha toque Espera que todo mundo Mas eu sou um pouquinho Para você lá pra cantar E você me vê Para o sangue de luz E você se acha toque Espera que todo mundo E você se acha toque E você se acha toque Falando em jovens talentos Zé Roberto é mais um talento nosso Sem dúvida nenhuma Desde muito cedo O Zé Roberto é um grande talento Filho de peixinho Marquinhos já é um grande músico Da música popular Da música sertaneja de raiz Zé Roberto está mostrando Que tem um longo futuro Aí pela frente Gatinha sonhada Você tá querendo o quê? Gatinha sonhada Você tá querendo o quê? Eu quero crescer Eu quero crescer O shopping DJ, eu penso, e olha pra fritar Que ela já tá no amor, tá pra dançar DJ, eu penso, e deixa acontecer Tô contigo parado, venha, não aquece Vai! Se tá perdendo-me, de celular Um dedinho na banca, é uma piada Tá perdendo-me, de celular Um dedinho na banca, é uma piada Tocadinha da sonhada, você vai querer o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Tocadinha da sonhada, você vai querer o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Tocadinha da sonhada, você vai querer o quê? Tocadinha da sonhada, você vai querer o quê? Tocadinha da sonhada, você vai querer o quê? DJ, eu penso, e deixa acontecer Tocadinha da sonhada, você vai querer o quê? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma O que é fechê? O que é fechê?